Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Hora do esporte no Jornal da Manhã. Olha o apito anunciando a chegada dele. Gustavo Castellucci, bom dia. Hoje o árbitro tava atento, hein? Se ele mal terminou de falar, ele já apitou. No horário em cima. Tá ligado. Gustavo Castellucci, temos estreia hoje no Vitória? Temos estreia, né? Isso aí acho que dá uma motivada extra nos jogadores, claro. Não é só isso. É o fato de poder se afastar mais da zona de rebaixamento. Se o Vitória perder, pode voltar. Então é imprescindível vencer esse jogo hoje. Não tem outra solução. É vencer ou vencer. E o adversário é difícil, né? O vice-líder do campeonato vem numa sequência muito boa. Quero te fazer uma pergunta. Pode responder daqui a pouco. Cinco dias desde o anúncio do Eugênio, do retorno. Você acha que é tempo suficiente pra ele conseguir imprimir um jeito novo no Vitória? Eu acho que ele pode mexer um pouquinho com os jogadores. Eu acho que com a formatação tática ainda é cedo. Cedo. Isso. Bora ver. Bora lá. Aos 71 anos de idade, Eugênio Machado Solto, o Geninho, tem a partir de hoje a tarefa de fazer com que o Vitória não passe mais sustos no campeonato. O Geninho vai dar um jeito. Dá pra melhorar. Tem experiência. Ele tem mais. Então pode dar mais ao Vitória essa experiência que ele tem, né? Duas rodadas atrás, o Vitória conseguia manter uma certa distância da zona de rebaixamento. A previsão era de começar a pensar em meio de tabela e até sonhar. Mas a briga pra não cair voltou a assustar os rubro-negros. E a décima-sexta posição é o limite pro Z4. Um dos novatos na toca, Jorge Caicedo, está confiante de que com o Geninho no comando, consigam espantar de vez a má fase. Com o novo treinador, há uma proposta diferente de time. Agora vamos mostrar outra forma de jogar. Tô confiante em nosso trabalho. Foram apenas quatro dias de treinamento sob o comando de Geninho. Quando chegou na quinta-feira passada, o treinador falou que não faria grandes mudanças na equipe para o jogo contra o Atlético Goianiense. Na partida de hoje à noite, ele conta com os retornos de Lucas Cândido e Felipe Gedóis ao meio campo. Para o lugar do machucado Everton Senna na defesa, pode pintar surpresa. Dedé, que desde que chegou ao barradão, no início da Série B, não jogou uma partida sequer, disputa a posição com João Vitor, recém-contratado ao Santa Cruz. No ataque, Caicedo, escolhido pelo clube para a entrevista coletiva, deve receber uma nova chance. Estou trabalhando da melhor forma para dar o melhor de mim ao Vitória. Clube que apostou em mim, creio que com o técnico anterior, fui perdendo espaço pelo modo de jogar dele. Se o técnico me quiser no time, vou sempre estar disposto a dar o melhor. E fico incomodado se não jogar. Já é um fator motivacional, né? Você vê, o Caicedo fica incomodado quando não joga, quer se titular sempre. O esquema do Carlos Amadeu não encaixava. O Geninho já coloca ele como titular, já dá uma oportunidade. E dentro de campo, ele e o Selmo Ramon devem se encontrar, devem se ajustar, né? Vão ter que conversar durante a partida. Tem perfis diferentes, o Selmo joga um pouco mais de costas para o gol, faz o que a gente chama de pivô. O Caicedo é um cara mais de velocidade, inclusive isso pode ser uma dobradinha legal, porque o Selmo protege a bola, Ricardo. Segura. Quando o Caicedo passa que nem uma flecha, ele aciona o Caicedo, o Caicedo chega limpo para poder finalizar no gol, né? É uma possibilidade. Tudo vai depender, claro, do difícil adversário que o Vitória tem hoje. O Atlético Goianiense treinou ontem à tarde no Fazendão. Eu já falei aqui, tem uma sequência invicta aí, já muito boa no campeonato. Já são oito jogos sem derrota, né? E, curioso, tem um lateral que é baiano, mas que nunca jogou por aqui. Ele falou com a nossa equipe. Momento importante, eu sou de Águas Claras, nascido e criado ali. Muito feliz por poder jogar aqui, com a presença dos meus familiares, dos meus amigos. Então vai ser muito importante. A gente está preparado para fazer um grande jogo. Novamente, o jogo difícil, né? Como foi no primeiro turno. Sempre quando você tem uma troca de comando, você tem uma reformulação no elenco. Então isso só torna o jogo mais difícil, até pela necessidade do Vitória. Mas a gente está bem preparado. Esperamos fazer um grande jogo e conseguir somar pontos aqui dentro. Muito bem. Está aí o Reginaldo, que é de Águas Claras. E você viu que ele tocou nesse assunto também da mudança de técnico, né? Ele, jogador, ele sabe disso. É como isso aí dá uma mexida nos jogadores. Todo mundo quer mostrar serviço, Ricardo. Claro. O cara que estava esquecido, ninguém olhava mais. Quem sabe a hora dessa, né? Desmotivado. Tinha assim, ó, técnico novo. Vou treinar, vou correr bastante. Flavinho, libera aqui para a gente, para mostrar o possível time do Vitória hoje. Tiago Masturani falou do Dedé como titular, né? Outro que pode aparecer, claro, é o João Vitor, né? Tinha essa expectativa, foi contratado recentemente. Então pode ser também titular. Eu coloquei ele aqui, mas você vê que o Dedé e até o Bruno Bispo, né? Bruno Bispo, falei de jogador esquecido, o Bruno Bispo teve algumas oportunidades. Recentemente não tem sido opção, mas está lá, está relacionado e pode ser titular hoje também. Marcos Rocha, Ramon João Vitor e Capa, minha aposta para o time titular na defesa, né? Junto com o Martinho Rodrigues. Baraka e Lucas Cândido dos volantes. Wesley e Felipe G2, né? O Felipe G2, eu já falei sobre ele jogando pelo lado esquerdo do campo, né? Mas com o Jorge Caicedo e o Anselmo Ramon em campo, acho que essa é a melhor opção. E aí, para não perder essa criatividade no meio, Ricardo, vai ter que haver uma flutuação ou do Jorge Caicedo ou do Anselmo Ramon em alguns momentos para o Felipe G2 também aparecer pelo centro do campo. Então esse aí é o provável time titular do Vitória para hoje à noite. Vivo, 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 vivo Obrigado.